Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área? Caraca, a gente vai usar esse vídeo aqui pra falar de várias coisas, tá bom? Porque eu ia fazer vários vídeos, mas vamos usar um só, tá? O mercado tá socando alta, galera. Deixa o like aí, hoje vai ter um fechamento semanal bem bacana e BOV volta acima dos 120 mil pontos, tá? Aí galera, esse vídeo aqui, pra ser sincero, é um show, uma chuva de eu avisei, né? Pra quem acompanha os fechamentos diários, os vídeos de morning call, né? Ou até os vídeos exclusivos de ações aí, é uma chuva de eu avisei, galera, tá? Então lá vai o mercado, semana de mini índice, indo lá pra 1,98% de alta. Mês de julho, 1,5% de alta pro mini índice, tá? E BOV, aí vamos ver a semana do IBOV, né? Vamos lá no semanal. E BOV apontou pro alto, sobe 2,15, né? Tem tudo pra fechar uma sexta-feira perfeita, 1,82 no mês, acima dos 120 mil pontos. Claro que nós estamos ainda meio dia e 20, tá? Tem muita água pra rolar. Eu acho um pouco difícil esse ânimo sumir, tá? Mas que paulada no mercado, tá? E aí, galera, eu vou começar falando do varejo, claro, né? Claro que eu vou falar disso daqui, tá bom? O que eu sempre falo? O mercado, ele irá testar vocês no mercado, ele vai testar a sua resiliência, segurar uma posição. Tá? E não é só pra via, isso não, tá bom? Mas senta aí que a gente vai ver algumas coisas, tá? Deixa o like. Não virou membro do canal? Se você fosse membro do canal, você estaria com uma carteira muito mais positiva, você pegaria os bizus exclusivos lá da área de membros, você teria acesso à carteira de membros, você teria acesso à consultoria de membros, tá? Você teria acesso a conteúdos exclusivos de cripto. Inclusive, eu estou devendo fazer um vídeo da aposta cripto, focado na aposta cripto, que tá voltando a decolar. Enquanto, por exemplo, o Bitcoin tá ali estagnado nos 30 mil dólares. Isso é muito relevante, tá? Mas então chegou o Bradesco, né, galera? Chegou o Bradesco e falou que a via daria o maior prejuízo. E olha, pra ser sincero, eu fiz vídeo, né? Falei sobre isso, eu postei lá no Instagram, tá? Blá, 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 enfim. O mercado cagou pra essa informação. Cagou com todas as forças, quer ver? Deixa eu abrir aqui no Investmex nossa querida via, se eu conseguir, né? Porque eu tô meio burro aqui da cabeça ainda. Mas eu vou abrir aqui bonitinho. Ali, ó, consegui, tá? Abrir bonitinho aqui aluguéis de via, né? Pode ver que sobem no dia de ontem, mas saldo a termo vem subindo também, tá? E a gente pode abrir o de Magalu aqui também, tá? Magalu também sobe um pouco. De aluguel também sobe um pouco de saldo a termo, né? O mercado tá subindo como um todo, mas olha a movimentação, olha que diferença, tá? Via tá subindo 7,37% por hora, pelo menos, retomando região dos R$2. Magalu tá correndo um pouco atrás, subindo 4,48%, 4,14% por hora. Retomando os R$3,00 até neste ponto, elas andam meio que de mãos dadas, né? De retomar patamares ali relevantes. Semana começa a apontar pro alto, e galera, foi mais ou menos o que tá acontecendo, né? O que eu fazia lá na previsão do varejo. Lembra aquele vídeo que eu soltei um tempo atrás, previsão do varejo? Tá acontecendo, galera. Selic tá aí pra queda, hoje é dia 21 do sete, meu. Caramba, tem balanço chegando. Dia 10, 11. E falamos sobre isso na área de membros, hoje no Morincon, tá? E aí, nossa via dessa paulada de alta. Então, o que eu falo, galera? O mercado, a mídia vai bater, as casas de análise vão bater, os grandes bancos vão bater. E lá no baixo, eles vão descer a cotação, vão descer a marreta na cotação. E lá na baixa, eles vão comprar, e você vai vender, porque você vai vender fundo, vai comprar topo, tá? Então, atenção, galera. Padrão, oco, invertido, aparecendo em via. E hoje é mais um dia colaborando pra acontecer o rompimento do 267 e executar esse padrão oco, que deve levar o ativo aos quatro. E não preciso nem falar que Magalu vai acabar seguindo a mesma jornada com seus formatos um pouco diferentes, tá? Então, fica um grande eu avisei aqui. O mercado tá respondendo, né? Nosso mini índice, outro exemplo aqui de eu avisei também, fez uma pernada de correção. Está mostrando hoje, sexta, dia 21 do sete, que quer romper essa pernada, tá? E RB, voltando nos 50 reais. Está lutando pra isso, né? Um pouco de repico, um pouco de briga, né? Enquanto a gente fala aqui. O volume tá bom, 72,34 milhões. Eu tô uma alta, né? Ah, mas falaram que ia descer lá pros 30, né? Pros 28. Pois é, acho que não, hein? Acho que não, tá? Semana ainda negativa, de qualquer maneira. Tá 2,64, mas deixa uma semana mais apontada pro alto. E tem até o final do pregão ainda, de repente, pode dar mais um raizinho, né? A gente teve ali o fechamento da última semana lá no 51 e 11, né? A gente chegou a botar 50,88 hoje. Dependendo do rali que acontecer aqui em RB, caso aconteça, caso entre mais ânimo, que seria incrível, seria uma super sexta, talvez positiva aqui a IRB. A Oi vai mantendo, que já é bom por si só, região do 107,108. Baixa o volume, mas um volume maior do que os outros dias, que eu falei em Oi, inclusive. Falando em Oi, não esqueça de aderir ao processo, tá? Link da entrevista com os advogados na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Link da adesão com desconto na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Tá bom? Galera, os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. É só seguir ali e pegar, tá? Não precisa ficar pedindo os links toda hora. O Aoi BR4 também vai mantendo ali um certo padrãozinho, o volume até que tá bom também, tá? Vai mantendo a alta, uma manutenção de alta. Eu acho que o mais interessante é Banco Inter, né? Banco Inter ali, eu nem vi BMG, ó, BMG tá indo bem também, né? Mas Banco Inter, finalmente, chega aquele rompimento do 16,90, e ele vem naquela forma clássica de rompimento. Que forma clássica, Peter? O rompimento de breakout mesmo, né? Rompeu, foi embora, né? Aquele explosão ali, semana de 18,45%, seguindo seu rumo ali pros 22, como a gente já vem comunicando aqui no canal, tá bom? Então fez o Bear Trap, famoso Bear Trap, e aí voltou lá agora pra uma super alta. Esperamos que mantenha, né? Tem muita água pra rolar ainda, mas fica o bizu. Grandes bancos, né? A gente até comentou sobre isso, acho que hoje de manhã, né? Foi no Morning Call de hoje, tá bom? Aberto, não foi nem de membros. Eu falei, olha, esses grandes bancos derem uma animada pra jogar o Ibov pro alto, e meu, chegou 2%, mais de 2% de alta pra Sambi 11. Bradescão caminhando pra bater 3%, né, de alta, uma paulada, tá uma paulada de alta, tá? Os grandes bancos vão ficando mais caros, mas eu tô feliz, hein? Eu tô feliz, espero que vocês estejam também, tenham comprado na baixa. Tá bom? Sabe o que tá subindo também hoje? Cadê? Tirando o BMG, né? Aéreas, né, galera? Olha lá o azul 4, onde ela foi, olha o movimento que ela tá fazendo. Pra quem acompanha o canal fechamento diário e área de membros, principalmente, 17,14, era ou não era? Não falei ou não falei? Eu falei ou não falei que era região pra pensar em compra, né? Paulada de alta. Falei o quê? Gol 4 vai acompanhar. Está acompanhando, tá? Então, galera, tem que abrir o Eletrobras. Putz, galera, esse daqui, sei lá, né? Não precisa nem falar, né? Semana apontando pro alto, ponto 97, paulada de alta. Então, galera, tem que aprender a comprar na baixa. Tem que aprender a comprar quando tá barato, tá? Até CVC tá subindo. Olha a Tinda no mais 1,43. Olha a Vivo, postei Vivo lá nos stories do Instagram, aberto pra todo mundo. Dei o bizu lá, de graça. Não foi nem em rádio de membros, tá? 1,4 de alta. Ô, Peter, mas 1,4 de alta versus alta do Banco Inter, não é melhor pegar Banco Inter? Depende. A carteira tem que ser divididinha aí, tem que ter também proventos, Telecom, bacana, tá? Marfrig, subindo 1,4, um pouco mais lenta, né? Imagino que frigoríficos em geral estejam um pouco mais lentos aqui. Não, mas estão subindo, tá tudo subindo hoje, né? Sandepar também um pouquinho mais lenta, sabe? A BESP vai buscando ali os 55,94. Então, dia de alta de mercado. Pode ser um dia de começo, de rompimento de topos agora. Tá? E, galera, ó, dia 3, né? Papo da venda ali, realmente, já imaginávamos uma super alta e buscou aonde? Buscou a região dos 27,19, galera. Que era a região do preço da venda, tá? Então, paulada de alta, óbvio que ia fazer esse movimento. A gente só não sabia se seria num gap de alta ou se seria numa paulada de alta a partir de uma abertura, né? Foi lá buscar a região de suporte e resistência agora. 26,65. Ele tá, inclusive, colado nessa região. O mercado não esquece. Essas regiões estão marcadas aqui há anos, tá? O mercado não esquece, tá bom? Ah, Pita, vou comprar esse QA3 agora. Pô, agora? Agora você vai olhar lá pra via que tá barato aí numa local web, de repente, né? Até local web tá subindo bem hoje. Então, galera, um videozinho pra falar. Eu avisei, eu aviso todo dia no fechamento diário. Fechamento diário é conteúdo aberto aqui do canal. Inclusive, hoje tem fechamento semanal, meta de likes, 90 likes, tá? E eu avisei, galera. Tem que comprar na baixa. Ah, Pita, você acredita muito nesse governo? Acredite também, porque desde que vocês falam isso, tá subindo, galera. Olha o Ibovespa aí, não é só governo, tem congresso em tudo, né? Olha lá, já subiu 23% do pico de baixo do Ibovespa, né? Assim, vou falar mais o quê? Fez estrutura de suporte de repique aqui, que ninguém tá enxergando, né? Tá lá de volta, no mensal, né? Deixa eu jogar no mensal, que esse canal de baixo tá distorcido, né? mensalzão aí, dando paulada de alta e deve continuar subindo. Selic vai cair, galera. Pô, tô falando isso desde o começo do ano, né? Selic pra cair, vocês estão esperando o quê? Vocês acham que a Selic vai cair, o mercado vai ficar estático por quanto tempo? Né? Vai comprar renda fixa? Compra lá renda fixa, então. Tá bom? Então, dia de alta, tá? E é um dia perfeito pra fazer esse vídeo aqui. Pra falar pra vocês, eu avisei, compre na baixa, compre na baixa, compre na baixa, compre na baixa, compre na baixa. Uma hora vem alta, você vai ficar esperando a baixa de novo. E aí, pode ser que chegue, espero que chegue. Pra quem perdeu a oportunidade, espero que chegue, porque mais alguns dias de repique aí pra depois explodir, como a gente imagina que vai, a gente não tem certeza. Mercado de renda variável, não cabe certeza. Mas a gente imagina que vai, tá acontecendo. Tudo que a gente falou, lembra a teoria do último mergulho lá em março? Tá? Aconteceu, né? Então, assim, atenção, galera. A gente faz um acompanhamento de área de mercado focado em investimento, tá? E vem pra área de membros, assine a área de membros que você vai gostar pra caramba. Fica o bizu, fica o recado, fica uma análise aí em cima dos ativos, movimentos interessantes, tá? Até Cogna rompendo o 1342. Falamos ontem sobre Cogna, lá no fechamento diário, e a possibilidade do 1342 junto com a explosão do Ibovespa. Ainda depois eu falei, não, talvez Cogna rompa antes. Mas não deu tempo, chegou hoje a explosão do Ibov, tá brigando pra romper o 1342. Se fechar acima, tá lindo. Então, deixa o like, se inscreva, comente, compartilha esse vídeo por aí, comente realmente, tá? Filha e membro, assine o adesão aí do plano da Oi, links aqui na descrição, aproveita até dia 25 mais ou menos. Tá na dúvida, lembre-se que você pode tirar as dúvidas da live que tá gravada. Tamo juntasso, eu avisei, partiu.